Oi gente, hoje eu tô trazendo pra vocês o vídeo de como eu tô reagindo a nova música do Marquinhos Que é do nosso querido Vedito de Dragon Ball Z, que é saia ninja, nosso querido fusão Que é o Marquinhos feat o Bazara, eu tô muito ansiosa pra ver essa música porque Quem me lembra é se eu nunca vi o Marquinhos e o Bazara assim junto, sabe, tipo assim, em uma dupla, sabe Normalmente é com mais pessoas, ou seja, eu tô muito ansiosa, ainda mais sendo tipo Na fusão assim, que é algo mais interessante ainda você ter um feat, assim, vamos dizer E é sério, eu tô muito ansiosa pra essa música porque eu gosto bastante de Dragon Ball, eu gosto bastante das transformações Eu não assisti Dragon Ball todinho, assim, mas eu assisti algumas partes e eu lembro muito bem dessa fusão Ou seja, tô ansiosa pra esse vídeo, então sejam muito bem-vindos, se você é nosso, se você me conheceu pra esse vídeo Vai deixando aqui o like, então, simborem Gente, será que vai ter alguma referência, alguma música? Uh, a gente tá me lembrando a música do Goku Super Saiyajin Eu senti uma leve referencinha do beat Se tiver rap do Goku, eu pego a referência Ai, meu Deus Eu sou um novo guerreiro Com habilidades antes Já mais vistas Não temos escolha É nunca a forma de vencer Nunca, caroto Já disse, então desista Esse é o único jeito Prefiro que me eliminar Já mais me repaixaria A tamanha humilhação Eu não vou colocar o brinco Então para de implorar Pois pode, pode, vai morrer Mas vai ser pelas minhas mãos Não, não pode quadrar Cala a sua boca Eu sou orgulhoso De piru Sai a de Sim Ai, o príncipe Ai, você pegou do ponto fraco dele É o crono, é o crono Agora você vai ver de perto O que será o milagre Ai, nossa Nossa Que linda transformação Que linda transformação O que aconteceu Madilude Você mais esperava Percebe que eu tô brincando com você Como se tem sabendo não tem poder Para me vencer Sequência de sons na cara Desde a fé não mais consegue Use seu poder metilcre Agora você me diverte Ó, por diversão Você perderá Somos mais fortes e capaz de te matar Pode qualquer coisa Que agora eu estimou Eu levando o que Super fedido Pra te dar o mais sério Na hora de me atacar Se quer me causar dano Se liga eu vou ensinar A rua cansar de meditar Se faz dizer que bem quero Obre zero Com esse poder que tenho Mano, eu amo medita É contra o Coco Black O que é essa? É contra o Coco Black Nossa Meu Deus do céu Nossa Tá bom Isso pegou Isso pegou muito Isso pegou muito Isso pegou muito Isso pegou muito Perverso Nossa Que negativo Eu sou Super fedido Nossa Na moral Cara, ficou muito bom Ficou, tipo, muito bom Cara, eu posso tá maluca, mas, tipo, meio que eu tava sentindo Um pouco dessa música aqui do Goku, sabe? Tipo, bem no comecinho, assim Eu acho que eu até dei uma cantada Realmente me lembrou um pouco Eu não sei se é o Beat, mas realmente me lembrou um pouco o Beat, assim, da outra música E, cara, eu adorei essa música Eu adorei essa música Essa música ficou muito boa Ficou, tipo, muito boa mesmo Eu adorei ela, a letra da música A edição tá muito linda Mas o Marquinhos e o Bazara cantando juntos Não teve pra ninguém, cara Esses refrões, os... esses refrões O refrão ficou muito bom E eu não entendo muito bem, mas eu acho que Um pouco antes de começar o refrão, uma hora lá Ele falou do Kamehameha final Ele deu um final, nossa Ficou muito boa essa parte, sério, gente, eu amei essa música Eu gosto muito de coisa de Dragon Ball Porque sempre me desperta algo muito bom, sei lá Tipo, me desperta uma emoção, assim Porque Dragon Ball é muito bom E Dragon Ball, com luta, assim, com certeza Esse é um dos melhores, assim, sem explicação E é perfeito Eu adoro... Eu ainda adoro o bagulho dos esquemas da fusão, né Tipo, eles colocaram, tipo assim Alegre como o Goku e o Vegeta Per... Perverso igual o Vegeta Algo assim Eu gostei bastante disso também Porque, querido, não É a fusão dos dois E é realmente isso Alegria do Goku Perverso A arrogância do Vegeta E é isso Eu amei essa música Ficou muito boa Eu sabia que ia estar muito maravilhoso Nossa Eu precisava Marquinhos e Bazzara juntos Nossa Ainda teve o Crono, eu acho Eu tenho certeza que era o Crono Cantando Um pedacinho, assim, da música ali Não sei muito bem dizer o que era naquela parte Mas ele cantou lá um pedacinho E eu amei essa música Ficou muito boa Mas foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Conte aqui embaixo Qual é a sua fusão favorita Se é do Vegeta É Vegeta? Se é do Vegeta Ou é do Godita A minha eu acho que ainda continua sendo Godita Mas gosto de todas Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado Beijão É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui